Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram é um fantasma e gritaram de medo. O grito dos discípulos em meio às agitações do mar não foi um grito de fé, mas foi um grito de medo, foi um grito de desespero, foi um grito de desconfiança, foi um grito que seguiu as agitações do mar. Quando não estamos centrados em Deus, quando o nosso olhar não está firme na direção de Jesus, mas quando olhamos para as agitações da vida, para os problemas, para as dificuldades, para as situações tenebrosas que nós muitas vezes temos que enfrentar, o nosso grito também é semelhante aos dos discípulos. Mas não é esse o grito que nos socorre, que nos salva. O grito que nos socorre, que nos salva é o grito da fé, da confiança. É o grito daquele que coloca no Senhor o seu refúgio, o seu amparo e a sua vida e diz, Senhor, socorra-me em vós que eu confio. Os discípulos não. Os discípulos ficaram apavorados e gritaram de medo. Há um grito de medo dentro do coração de cada um de nós. Os medos estão gritando latentes em nossa vida. Medo de tantas situações, de tantos fantasmas, de tantos ventos contrários que vêm em nossa direção, que nós ficamos pessoas apavoradas nas situações da vida. A fé que nós nutrimos, alimentamos e colocamos no Senhor, nosso Deus, é a fé que vence o medo. É a fé que supera o medo. É a fé que ajuda e leva o coração a não escutar o grito dos medos. Pelo contrário, é a fé que suprime os medos. Manda os medos e os fantasmas do medo se calarem e dizer, quem fala em nosso coração é o Senhor, nosso Deus. Mas como é que os medos da nossa vida são aniquilados? Se nós muitas vezes os alimentamos e deixamos de alimentar a nossa fé. Não dê alimento, vós, aos seus medos. Não deixe os medos crescerem, tomarem corpo, forma. Porque quando os medos crecem em nós, eles vão nos apavorando, vão nos tomando conta por dentro e por fora. Eles criam fantasmas e fantasias e nos tornamos refém deles. E tornar refém do medo nos dias de hoje é algo cada vez mais comum. E aí surgem tantas síndromes e situações que aniquilam a vida humana porque o medo tomou forma, tomou corpo. Nós queremos hoje voltar o nosso olhar para o Senhor e dizer, Senhor, socorra-nos. Deus, socorre a nossa fraqueza, a nossa falta de fé. Socorre-nos, Senhor, de todo o mal que o medo já lançou em nosso coração. Porque é em Ti que está a nossa confiança, o nosso socorro e o nosso amparo. Deus abençoe você.